Opa! Opa! Hum... É que você abriu de granada na mão ali, não pode não, pô. Fazer com as mocinhas por fora. Ah, mas plantou, já valeu, né? Aqui já tá legal, ó. Olha aí! Meu Deus! Meu Deus, eles têm só a porta pra olhar? Mano, por que que esse cara voltou, né, velho? Se ele cruza no carro ali, velho... Ó lá, se ele cruza no carro, ele pegava agora todo mundo de lado. Tá cruzado. 1x1, 1x1. Olê! Ele vai direto. Ó lá, ele vai direto. Ele tá sem kit. Meu Deus! 7x5, perderam o 3x5. Olha a carinha dele, Gal. O Toddynho, olha o Toddynho, velho. Olha aí, olha aí, ó.